O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Associação Cavaleiros da Costa Doce promove entre os dias 19 e 29 de janeiro de 2017 a 18ª edição da Cavalgada Cultural da Costa Doce. O evento tradicional percorre o caminho Farroupilha entre Porto Alegre e Pelotas e, na última edição, reuniu mais de 300 cavaleiros que, durante o percurso, tiveram a oportunidade de conhecer lugares pouco visitados e também vivenciar a cultura gaúcha de uma maneira diferente. No percurso, os cavaleiros deverão passar também por tapes, onde passarão ao menos uma noite. As inscrições para participar da Cavalgada da Costa Doce são limitadas. Mais informações pelo telefone Área 53 91033410.